Tudo bem, Titãs? Todo mundo pronto pra começar? Eu vou cortar a madeira pra fazer o cabo. Vou criar os parafusos e dobradiças. Eu vou colar todas as folhinhas de palmeiras. O que vai usar como cola? Queiva! Parece que está tudo em ordem. Titãs, construí-lo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho